Mas o meu Zé, Maranguete Só Deus sabe quantas noites eu dobro os joelhos Pra esse dia chegar Hoje de tanta emoção eu choro Porque estamos a nos casar Invejosos bateram na rocha Hoje em dia só estão a fofocar Os que disseram que não, não íamos conseguir só Estão a fofocar Porque sempre sem quem está a acontecer Porque sempre esperava, estou a viver Igual a ter bem bem, juro não há Sem ter bem bem eu perco o ar Sem morres bem bem eu vou chorar Mas tudo o que eu sonhei tornou-se uma realidade Para te exaltar tornou-se uma realidade Mas tudo o que eu sonhei tornou-se uma realidade Graças a bênção do Pai tornou-se uma realidade As incertezas hoje todas ficam pra trás Quando mais falam, tu se vejam Nos amamos, mas pra sempre eu vou te amar Eu e tu no presente e futuro e pra toda a vida Eu prometo te amar para sempre Minha querida Eu e tu no presente e futuro e pra toda a vida E eu prometo te amar para sempre Minha querida Mas tudo o que eu sonhei tornou-se uma realidade Perante esse altar tornou-se uma realidade Mas tudo o que eu sonhei tornou-se uma realidade Graças a bênção do Pai tornou-se uma realidade Minha querida Mas tudo o que eu sonhei tornou-se em uma realidade Mas tudo o que eu sonhei tornou-se em uma realidade Mas tudo o que eu sonhei tornou-se em uma realidade Para te exaltar tornou-se em uma realidade Mas tudo o que eu sonhei tornou-se em uma realidade A bênção do pai tornou-se de uma caridade